Bom dia para você que acompanha o nosso portal. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril e nesse dia de céu azul eu trago todas as principais notícias de Franca para você. Começando pela vacinação dos profissionais de educação com mais de 47 anos. Se inicia hoje essa vacinação para os profissionais da rede pública e privada em algumas escolas estaduais, além da segunda dose da vacina para os idosos de 75 anos ou mais. Os locais de imunização você confere no nosso portal e nas redes sociais da Prefeitura de Franca. E a partir de hoje começa em todo o estado a fase vermelha do Plano São Paulo. A gente deixou ontem a fase emergencial e inicia hoje a fase vermelha, que é um pouco mais branda em relação à anterior. E um ponto principal que muda nessa fase é a permissão do takeaway, que é retirada no local. Até então esse tipo de retirada estava proibido, só com drive-thru ou delivery e agora as lojas podem entregar o produto na porta do seu estabelecimento. E para fechar o dia de hoje, o prefeito Alexandre Ferreira completou nesse final de semana 100 dias de mandato nesse governo e vai fazer uma coletiva hoje à tarde para destacar os principais pontos feitos até agora. Os detalhes você confere no portal GCN e na Rádio Difusora ao longo da nossa programação.